Oi meninas, tudo bom? Hoje eu fiz uma make inspirada na volta às aulas. É uma maquiagem que eu usaria tranquilamente para ir para a escola, para ir para a faculdade, para ir para a pós, que eu estava fazendo até uns meses atrás, contei para vocês. Ela é super neutra, super rápida, fácil de fazer, porque, eu não sei vocês, mas eu sou uma pessoa que tem um pouco de dificuldade para acordar. Então, se eu precisar acordar meia hora antes de fazer maquiagem, girl, não vou. Então, tem que ser uma coisa prática e rápida, que apenas tira aquela cara de quem acabou de acordar. E é sempre o meu caso. Então, espero que vocês gostem, dêem um like para me ajudar. Se vocês querem ver como eu fiz essa maquiagem, continue este. Bom, gente, como vocês sabem, eu não gosto de usar base no dia a dia, nem primer. Então, eu vou começar ou com BB Cream, que eu uso quase todos os dias, eu já falei mil vezes desse da L'Oreal para vocês, ou com protetor solar com cor. Como eu sempre uso o da L'Oreal, hoje eu vou usar esse da La Roche, que é com filtro 70, que é ótimo para o verão. E ele é bem sequinho, assim. E eu aplico com a mão mesmo. Porque, gente, nessas horas, praticidade. Ele tem um cheirinho gostoso também, eu gostei. Aí, eu confesso que no dia a dia, eu não curto usar corretivo. Mas, eu estou com uma pereba aqui, que eu não sei o que é, porque não é espinha, não é espinha interna. Mas, está bem vermelhinho, então, eu vou passar um pouco de corretivo para esconder. Aí, hoje, para variar um pouquinho também, eu vou usar esse corretivo da Dylos Pro. Que, para a olheira, normalmente, eu não gosto tanto. Mas, eu vou passar uma camada bem leve. Porque ele, às vezes, acumula um pouco. Então, eu gosto de passar, assim, uma camada leve com esse pincel da Real Techniques. E aí, eu vou espalhar com esse daqui, que é da Macrylan. Ele é bem focinho. Como ele acumula, eu gosto de dar o toque final, assim, com o dedo. Para selar a maquiagem, onde eu moro, que é muito calor, eu não dispenso pó. Hoje, eu vou usar esse da Maybelline Pure Makeup. Hoje, eu estou testando várias coisas diferentes, que eu também quero dar opções para vocês. Testando, não, né? Tipo, usando em vídeo, porque, normalmente, eu uso os mesmos. Então, eu estou dando opções de coisas mais fáceis e alguns mais baratinhos, também. É sempre bom, né? Principalmente, se a gente for estudante. Aí, qualquer ajuda é válida. E eu passo sempre com o pincelzão. Mas, se a pele for muito oleosa, às vezes, convém passar com uma esponjinha. Eu gosto assim, fica bem natural o efeito. Agora, uma coisa prática e rápida. Sombra em creme. Confesso que, se eu tiver com sono, nem isso eu faço. Mas, é que é uma coisa tão rapidinha, que faz tanta diferença. Que eu acho que vale a pena fazer. De preferência, uma cor assim, clarinha, neutra. Que, tipo, você pega com o dedo, já passa e pronto. Aí, uma coisa que eu não dispenso nunca no meu dia a dia bronzeadora. Vou usar esse aqui, da Bourjois. Que é, tipo, clarinho e opaco. Aí, eu passo com o pincel gordão, assim. Porque aí, você não precisa se preocupar em fazer um contorno super perfeito. Mas, na minha opinião, dá muita diferença. Não consigo ficar sem. E, se você quiser, já pode usar ele como blush, como sombra, como tudo. Mas, hoje eu vou dar uma incrementada. Normalmente, eu passaria só um gelzinho transparente. Ou esse com cor da Maybelline na sobrancelha. Mas, como eu tenho um pouquinho mais de tempo, eu vou passar um lapisinho também. Que é uma coisa muito prática e rápida. Mas, pra dar uma preenchida bem suave. Só onde eu tenho falha mesmo. E aí, eu venho com esse Brow Drama, da Maybelline. E a minha cor é o Soft Brown. Soft Brown. É isso. Ó, tá vendo? Ele tem essa bolinha aqui, que é muito prática. Pra pentear. E aí, se você quiser aquele pigmento, você tem que passar assim ao contrário. E aí, depois pentear. As mocinhas me ensinaram na loja. Mas, como eu tenho sono e pressa, eu vou só pentear normal. Provavelmente, eu pararia por aqui. Passaria um rímel, no máximo. E o blush. Cadê o blush? Vou passar o Einstein, que é coralzinho. Vou passar com o mesmo pincel. Só um pouquinho nas maçãs. Ele é sem brilho. E blush faz toda a diferença, né, gente? Quando a gente tem sono, blush dá aquela acordada na face. Mas, continuando. Como eu tenho um pouquinho mais de tempo, eu vou fazer um truquezinho que eu adoro. Que é super prático. Eu gosto sempre de ter uma paletinha dessas, assim, na minha necessaire. Ou num lugar prático pra eu pegar. E aí tem, tipo, todas as cores que você vai precisar pra fazer qualquer tipo de olho, sabe? Eu adoro essas paletas. Que vem com um neutro, um iluminador, um médio e um escurão. E aí eu vou pegar um pincel fininho e vou vir no escurão. E aí eu vou fazer, tipo, um leve contorno aqui nos olhos. Embaixo eu faço da metade pra fora. Aqui, ó. Põe em cima também. Só dá uma pigmentada na raiz, assim. Define um pouco o olhar. Eu acho mais suave do que passar lápis pro dia a dia. Lápis eu acho um pouco pesado. Se eu passar, eu passo marrom. Mas eu acho que a sombra fica mais difusa, assim. Tipo, dá pra ver que está com o olhar mais definido. Mas não fica aquela coisa, tipo, maquiadona. Eu acho que faz muita diferença. Ó, já parece que eu tô, tipo, maquiada. Real. Agora eu vou finalizar os olhos com lápis bege, que é, tipo, a melhor dica do mundo pra olhos cansados, que dá uma super acordada. Na linha d'água. Na linha d'água. Curvex. E eu vou usar um rímel marrom. Esse aqui é o Grow Luscious Plumping da Revlon. Gente, é super chato achar rímel marrom aqui no Brasil. Sempre que eu viajo, eu compro. Porque eu adoro. Eu acho bem mais natural pro dia a dia. Se vocês souberem alguma marca que tem e que é fácil de achar, deixa aí nos comentários. E eu sempre passo um pouquinho de rímel embaixo, né? Mas... Como o objetivo aqui é parecer mais acordada e viva, vou passar só em cima. Até porque evita de borrar. E como eu já passei a sombrinha embaixo, já deu uma definida. Gente, eu adoro entortar pincelzinho assim. Vocês também fazem isso? Se sim, dá um like aí e comenta, me conta. Eu acho que fica bem mais fácil de aplicar. E, como eu tenho preguiça de passar batom nesses momentos da vida, eu gosto de usar sempre um lip balm. Até porque... Gente, eu não sei vocês, assim, que quando eu saí da escola faz um tempo. Mas quando eu ia na escola, era meio too much, assim, maquiada, sabe? Então eu gostava de ir com uma aparência, assim, bonita, acordada. Mas, tipo, sempre parecia que eu tava maquiada. Então, tipo, eu nunca passei batom pra ir na escola. Passava gloss, assim, que era moda. E hidratante labial com cor. Eu adorava aqueles da Nivea, vermelhinho. Aí, hoje em dia, eu gosto muito desses da Maybelline. E gosto muito desse da MAC, que ele é bem hidratante. Chama Tender Tone. O meu é na cor Hot & Saucy. Vou usar ele. Aqui, ó, dá só um vermelhinho na boca. Além de hidratar super. E se você tiver, tipo, na aula, você pode passar sem se preocupar em borrar. Esse daqui eu não gosto muito de levar pros lugares, porque tem que enfiar a mão e tal. Mas os da Maybelline e tal. Super prático. Bom, meninas, então é isso. Essa é a minha make volta às aulas. É minha dica, assim, o que eu gosto de usar. Eu tava até mês passado fazendo pós também. Então, tipo, isso era o que eu usaria pra ir numa aula de pós. Eu acho que funciona bem pra todas as idades. É uma maquiagem que vai te deixar linda. Sem estar, tipo, super produzida. Porque eu acho que o ambiente não pede. Se você quiser, você pode passar, tipo, um batonzinho. Passar uma cor mais neutra. Ou se você quiser, passar um escuro. Passe. A vida é sua. Você que sabe. Já fui de batom vermelho pra faculdade. Já fui. Mas, tipo, em momentos aleatórios. Enfim, continua. Se você quiser passar um lápis mais escuro. Um rímel mais escuro. Dá, tipo, um super tchan pro olho. Eu, pessoalmente, prefiro assim mais neutro. Mas, fica a seu critério. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostarem, deem um like pra me ajudar. Se inscrevam no canal pra não perder nenhum vídeo. E até a próxima.